85 personalidades, entre pesquisadores, professores e dirigentes de entidades, foram premiados com a medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico e Tecnológico. Uma das instituições agraciadas, por exemplo, foi a CNPq, que com 67 anos de existência, já desenvolveu milhares de pesquisas, como a vacina de combate ao vírus da Zika. Ao receber uma medalha dessa, nós estamos sendo reconhecidos pelo trabalho e pela trajetória que nós desenvolvemos em benefício da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O professor Jefferson é outro premiado. Pesquisador do Programa Antártico Brasileiro, atua no projeto que há mais de três décadas desenvolve pesquisas no continente gelado. Eu represento o reconhecimento da maturidade da ciência antártica. É a primeira vez que um pesquisador brasileiro tem este prêmio pela pesquisa antártica. Somente a carreira formada em todo o Programa Antártico Brasileiro. Considerada a mais importante condecoração do país no campo da ciência e tecnologia, a medalha não apenas reconhece o trabalho intelectual desses pesquisadores, mas também a importância das pesquisas para o desenvolvimento do Brasil. Algumas ações do governo na área de ciência foram lembradas durante a cerimônia de entrega da Ordem Nacional do Mérito Científico, como o projeto Sirius, um acelerador de partículas que vai funcionar como um enorme raio-x, capaz de enxergar até as menores partes da matéria. Este projeto, considerado o principal da ciência brasileira, está sendo construído em Campinas, São Paulo. Dezenas de pesquisadores, ministro Luizio, estão vindo de outros países já, alugando casas e apartamentos no entorno do Laboratório Sirius, na cidade de Campinas, já se preparando para, ao longo dos próximos meses, sediado em Campinas, usar o potencial desse laboratório. O ministro Gilberto Kassab também defendeu a importância de o país destinar mais recursos para a ciência e a tecnologia. Nós não podemos abandonar o objetivo de ter como investimento na ciência, na pesquisa e na inovação no nosso Brasil, 2% do PIB brasileiro. É fundamental que isso aconteça. O presidente Michel Temer também falou na cerimônia e ressaltou que a ciência é importante para a construção de um futuro melhor. A ciência é a atividade que exige talento. E não só talento, mas estudo e perseverança. É, por isto mesmo, um poderosíssimo instrumento de progresso. É indispensável mesmo para a construção do futuro. Ciência é educação, é saúde, é produtividade, é fonte de mais e melhores empregos para os brasileiros. E aí E aí